A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 15 versículos 1 a 3 e 11 a 32 Naquele tempo os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai. Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Porque estava perdido e foi encontrado. Estamos diante de uma das páginas mais belas, não só da Sagrada Escritura, mas também da literatura mundial. A parábola do pai misericordioso, também chamada de parábola do filho pródigo. A esta altura da quaresma, queremos entrar no coração da parábola. Você e eu somos o filho mais novo, algumas vezes o filho mais velho. Você e eu, muitas vezes desperdiçamos a herança. Sabemos como o dinheiro de herança não faz felicidade de ninguém. Muitas vezes provoca briga. Você e eu, muitas vezes, tivemos que nos lançar no regaço amoroso do pai misericordioso. Outras vezes fomos parecidos com ele, abrindo-nos para perdoar os irmãos. Você e eu somos participantes da grande festa da vida, a festa da reconciliação, do valor que Deus dá a cada pessoa, não desprezando ninguém. Basta que abramos o coração e estejamos prontos a manifestar sinceramente o arrependimento. É palavra de vida eterna. Amém.